Fala galera! O Drops de hoje é sobre uma das maravilhas do mundo que a gente teve o privilégio de conhecer, que é a Torre Eiffel, que fica em Paris, na França. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui no botãozinho embaixo pra ficar por dentro de todos os próximos vídeos que a gente for lançando. Então fica com a gente que vai ter muita coisa boa por aí. Vambora! Sempre que a gente imaginava em ir pra França, a Torre Eiffel entrava na nossa imaginação como aqueles lugares super turistões, sabe? Onde tu vai, tu vê, tem um monte de gente, mas não passa disso. Só que ela nos surpreendeu, porque ela é super linda, ela tem toda uma história por trás. E fazer o passeio de subida na Torre Eiffel é ver ela por um outro ângulo e ter toda uma relação diferente com a cidade de Paris, porque tu consegue enxergar a cidade inteira lá de cima. A torre fica localizada no Champ de Mars, ou Campo de Marte em português, que só foi virar um parque mesmo em 1889, que foi quando a Torre Eiffel foi entregue. Porque antes disso era um campo de treinamento do exército francês. A torre foi projetada pelo engenheiro Gustave Eiffel, pra ser um arco que serviria de entrada pra um evento chamado Exposição Universal de 1889, que foi uma comemoração aos 100 anos da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. A torre tem 324 metros de altura, e tu pode fazer toda uma visitação interna dela. São três andares em que tu vai parando aos pouquinhos, pra curtir a vista e os detalhes da torre, que são muito legais. A torre tem uma preservação ímpar, e lá em cima dela tem 3 bares, 2 bistrôs e ainda um restaurante, que tu pode encher a barriga, bater um ranguinho, em cima do monumento mais conhecido da França. Que tal? Beleza, né? Os ingressos pra visitação de adultos começam no valor de 10 euros, e o mais caro, que é pra andar mais alto, custa 25,90. Com 1 euro a mais de 6 reais, o valor fica aí acima de 100 reais, né, pra subir até o último andar da Torre Eiffel. Mas se tu for levar a tua família, tu pode conseguir descontos. Esses descontos valem pra crianças e jovens até 24 anos. E eles também contam com desconto pra pessoas que portam deficiência. O horário de acesso a ela começa às 9 e meia da manhã, e vai até às 11 e 45 da noite. Então dá pra encaixar essa visita em qualquer roteiro que tu vai fazer pela cidade, porque começa bem cedo e acaba bem tarde, o que é bem bom, né? Fora da torre, o monumento é cercado por ambulantes, que podem ser um pouco insistentes pra te vender um souvenir ou outro. E a grama pode não ser tão bonita quanto a gente imagina. Pode desanimar aquele piquenique famoso e clássico em volta da Torre Eiffel. Mas não desanima, porque há a noite e tudo fica lindo. A torre fica iluminada e acontece um show de luzes. Todo mundo leva suas garrafas de champanhe e faz um brinde na hora do show de luzes da Torre Eiffel. E é surpreendente ver esse monumento, símbolo da França, à noite, super emocionante. E você, tem vontade de conhecer a Torre Eiffel? Já visitou e quer dar mais informações sobre ela? Então comenta aqui embaixo pra gente ficar sabendo como é que foi essa tua experiência e também conhecer essas novas informações que a gente não tem conhecimento, né? Avalia também nosso vídeo com o seu like ou seu dislike pra que a gente possa sempre trazer o conteúdo mais relevante pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!